O técnico é bebelo. Todo mundo bem? Palavra de bola. Vitória. 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 E terminar essa questão de tempo pra chegar. Foi aquele que deu um amanhã melhor. Que deu amor. Quando eu falava de um menino que cantava, falava e andava por aí. Trazendo a calma, a chinesa, o Salvador, ele sumiu. Mas nos deixou, Espírito Santo, Consolador, ele sumiu. Ele sumiu, mas nos deixou. Espírito Santo, Consolador. Amém. 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 Te lembra que o nome é bem maior Nessa música que agora vai acabar